Duelo de titãs, Godzilla vs King Kong Fight Nossa, quem lembra? Infelizmente não é duelo de titãs dos 7 minutos, mas é um duelo de titãs Sim, Godzilla vs King Kong, eu sou Tim Kong, macacão bolado, guerra, Godzilla vs Kong Papiros da batata, carai, tenho medo do meu gato aqui, papiros da batata, bora aqui, bora na liquidala E deixa aquele like bolado aí, de comenta aí, se é Tim Kong ou se é Tim Godzilla Se for Godzilla, tu é, pô mano, respeita o macacão, pô, respeita o Goku, mano, o Osaru, mano Se tu for fã da lagartixa, tu é fã do Frieza, mano, pô é, bora lá Pô, mas o Godzilla é bolado, mano, o Godzilla é bolado também Meu Deus Aquele que protege o planeta Fio mal, hein? 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 A gente ia só por mim e pela minha família E todos os Jôtei quer Porque o Pão é toda a vida É o rei da terra Caes, dos Jôteis Os 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 Jôteis Estou aqui em P&T Eles serão decidir E é o rei da terra Os Jôteis 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 Kaidu 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 Os Jôteis 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Kong é muito bolado, né? O que é isso? 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 O que é isso?